A tocha olímpica está chegando ao Brasil e vai começar o revezamento que levará o clima dos Jogos Rio 2016 por todo o país. Aqui no NBR Notícias, você vai acompanhar essa grande viagem. Vamos apresentar reportagens especiais com as cidades que receberão a tocha olímpica. Como elas estão se preparando? Quem são os atletas que sonham com o ouro olímpico? E vamos conhecer também homens e mulheres que levarão o símbolo dos Jogos por avenidas e ruas de cidades onde o governo federal atua com suas políticas públicas. Não perca! Espero por você no NBR Notícias, hoje, às 7h30 da noite.